Acreditar Tudo que restou de uma vida É apenas cinza e pó Esperar do alto a minha benção E mesmo que todos me abandonem Eu sei que o meu Redentor vive E que por fim se levantará sobre a terra Posso crer em Ti? Posso descansar? Mesmo em meio à dor Eu não vou te negar Sei que és fiel Sei que és por mim Que não falhará jamais Esperar do alto a minha benção E mesmo que todos me abandonem Eu sei que o meu Redentor vive E que por fim se levantará sobre a terra Posso crer em Ti? Posso crer em Ti? Posso descansar? Mesmo em meio à dor Eu não vou te negar Sei que és fiel Sei que és por mim Sei que és por mim Que não falhará jamais Deus Não desiste de mim Não desiste de mim Não desiste de mim Eu acredito no impossível No Teu milagre Poderoso Deus Eu acredito no impossível No Teu milagre Poderoso Deus Posso descansar Mesmo em meio à dor Eu não vou te negar Sei que és fiel Sei que és fiel Sei que és por mim Que não falhará jamais Oh, jamais Oh, jamais Jer aspirai Hastaque Mais CAN sais Ai Nam Carre Times Não Mas